Como é que é? Este vídeo é mais uma vez patrocinado pela Solverde que é nada mais nada menos que a maior e a melhor casa de apostas em Portugal, legal, que conta com mais de 3 mil jogos, muitos deles exclusivos e de lançamento inovador, foi o caso dos Crash Games, aquele jogo do aviãozinho que vocês muito gostam, foi uma das novidades aqui na Solverde. A Solver também tem sempre as melhores odds e as melhores slots, muitas delas exclusivas que só encontras aqui. Já sabes, meu puto, se ainda não és registado, registra-te com qual código? Com qual? Oi? Com o código Iuric dá-te o quê? 25 free spins logo no registro, dá-te 100% de bónus no teu primeiro depósito, depositas 50, tens mais 50, assim, pronto, até 100, tens 100% de bónus no primeiro depósito. E para quem gosta de apostas, podes ganhar até 300% no teu depósito de 30€ na tua primeira aposta. E já sabes, já sabes, tu sabes, isto é para quê? Para maiores de 18 anos, joga com moderação, joga sempre com aquele guito que não estás a contar e se sair, até sábapá. E também sempre com aquela jogatana por diversão, se ganhar, e tu ganhaste, se não ganhares, olha, Eero, também não estavas a contar e tentas para uma próxima, ok? Agora vamos fazer o quê? Vamos seguir para o vídeo! E aí, ó! Muito forte! Como diz o Iuri francês, que péssimo! Que péssimo! Que péssimo! Que péssimo! Isto é uma beca diferente, sim! É, é! Olha, uma coisa que vais notar, boas, antes de já, antes de mais, já dizia, já estava aqui a conversar para arrancar no vídeo. Bem, se vocês, não sei se vou lançar este vídeo antes ou depois do teu, mas pronto, aqui o amigo João, tem um Subaru, e a gente andou a gravar o Subaru. É aqui em conversa, nunca tinhas andado num Evo? Nunca tinha andado num Evo. Eu tenho um Evo, se eu andei no carro do homem, gostei bastante, porque não dá-lhe a experiência de andar num Evo. Diferenças que tu vais sentir, tipo, eu vou te dizer e depois tu vais conduzindo e vais dando a tua opinião. A caixa é muito mais rija, parece que tens que metê-las mesmo, é mesmo rija. A direção, qualquer toquezinho que deis no volante, vira muito mais rápido que o Subaru. É tipo, péssimo estar sempre nervoso. Carcali. Péssimo estar sempre nervoso. Tipo, notas, estavas-me a dizer que no Subaru o que gostas é ele ser muito responsivo. Sim, sim. Este é muito mais. Mas pronto, agora vais conduzir e vais dar a tua opinião se corresponde ao que eu estou a dizer. A embreagem é a State 2. Também é mais rija. Ah, é, é. Do ponto é mesmo ali certinho. Tem embreagem do aço, já é mais difícil fazer o ponto. Agora, se calhar era giro, andares ali onde tu andaste com o teu. Então é aqui para o lado esquerdo. Podemos ir aqui para o lado esquerdo? Podes, podes, podes. Epá, a condição é completamente diferente. Completamente diferente. Mas está muito certinho o carro. Completamente diferente do Subaru. Muito certinho o carro. É lá. É tudo rija, meu. É, pois é rija. Tudo rija. É estranho. É, este carro é mesmo tipo. Parece que só dá para usar a partir. É puro. Estás a ver? É isso, é isso. Olha lá a caixa. É puro, cara. É tudo rija neste carro. Tudo rija. Sente-se. Sente-se tudo. Sente-se tudo. E faz lá assim a direção. Tinha. Eu disse-te. É uma diferença do Subaru do Caraças. É uma diferença do Caraças. É um Evo. De um GT para o Evo é... É diferente. É diferente. A condição... Epá, este carro pede. Pede. Pá. Amigo, se estás a conduzir este carro é para acelerar. Tu que tens o Subaru agora podes dar a tua opinião. É... Há uns... Há uns... Há uns anos de diferença entre um para o outro. Tira aqui. Mas eu posso já garantir que este carro pede para conduzir. Este carro pede para acelerar. O que eu mais noto é na puta da direção. Olha, um banho. Já foi. Já temos almoço. Muito fixe. É fixe, não é? É muito fixe. Muito fixe. Ah, e agora aquela parte em que eu digo à minha mulher que agora temos de comprar um Evo. A culpa é tua. Temos de meter um Evo ao lado do Subaru. E é... Olha, era um packzinho que eu também gostava a ter. Era um packzinho realizado na vida. Que eu também gostava a ter. Esse packzinho. Mas notas muita diferença na condução, não notas? Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. É muito mais certinho o carro. O Subaru consegue ter uma condução mais suave. Mais suave. Mais carro para passear. Eu noto que em baixas este não é tanto carro para passear, exatamente. Mas quando começa a andar, quando começamos a acelerar, é uma cena absurda. Porque temos muito mais controle com pouco movimento. Ou seja... Com boa quase nenhum. Tu mal tocas no volante nenhum. Mal tocamos e uma resposta no carro, epá, está espetacular este carro. É diferente. É diferente, é. Eu tenho essa ideia da malta do... Eu também adoro o Subaru. Não vamos aqui falar mal nem bem. Estamos só a comparar. São carros diferentes. Mas a condução... Não, não. Vai lá frente. Dás ali a volta na... Naquela rotunda. Não tem problema. Quem anda num Subaru, depois anda num EVO ou no EVO no Subaru, nota... Epá, não. O EVO é tipo... É um carro que parece... Epá, está muito a seco. É um carro muito a seco, mano. É, é. É mesmo. Eu não tinha... Não tinha noção que era assim tão... Cru. É, é. É ró. Estás a ver? Ele é... É forte. É espetáculo. Muito bom. Não é nada dócil. Não, não. Não é nada dócil este carro. Às vezes a mal dizem... Epá, o EVO para passear. Não é muito carro para passear. Pois. Isto não é muito carro para passear. Isto não é muito carro para passear. Isto não é muito carro para passear. Não vês a caixa? Sim. É muito... A caixa é certinha e é curtinha. Estás aí a volta. Para trás. E forte. Isto pede. Isto pede. Isto pede mesmo. Isto é uma diferença na condução de Subaru para o EVO. Carros muito parecidos. Mas muito diferentes. Mas muito diferentes. Este... Este carro é muito bom. Espetáculo. Veja, eu gosto da Mepalfa. Espetáculo. Já deu para perceberes? Não, ele agarra-se muito bem, porque eu nem preciso fazer grandes reduções, agarra-os muito bem. E mal viras o volante. Mal vi o volante, ele vira... E o noto é que quando começo a passar dos 90, 100 km por hora, a direção é um toquezinho, vai logo. Tipo, para manobras é uma merda, porque tem muita pouca brecagem, mas para curtir, esquece. É, espetáculo. É muito acertinho. De onde vai a frente, vai o carro. É uma coisa impressionante. Muito bom. E tem um somzinho. E o barulho é mais fixo. É mais nice. Este é muito bom. Muito bom. Quer dar uma volta comigo agora, que eu estou mais habituado? Bora, bora. Muito bom mesmo. Não estavas à espera que fosse tão diferente. Eu não sabia que eras um vendedor tão bom de carros, pá. Pouco entende, isto não está à venda. Isto não está à venda. Ah, mas já sabes que agora vou começar a procurar. É pá, não é? É diferente. É muito diferente. Isto é muito apuro. É, muito forte. Tá, estamos a falar de um erro que foi feito para isto. É um carro que foi feito para isto. Tu encosta aí que a gente troca aí, só para darmos uma voltinha. Estás mais habituado. Estás mais habituado. Sim, pá. Espetáculo. Isto é bom, é pá. Espetáculo. É assim um gajo que conduzes uns dois, consegues ver a... pá, olha, o Evo é mais x-tinisto, o Evo é mais x-tinisto. É. Este, 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 eu noto o turbo a desparar muito cedo, ó. Muito cedo, ó. Muito cedo, ó. Um sorriso na cara. Muito bom. Muito bom. É fixe, não é? Muito bom. O carro é pegado com uma facilidade. É, não é? Foi uma forma espetacular. O gajo agarra-se bem, não é? Como diz o Yuri francês, que pecinha. Que pecinha. Que pecinha. Tau! Outro coelho. Viste a tração inteligente? Ele manda para trás, vê que atrás está a coisa e manda para a frente. Ele compensa. Eu não fiz nada no volante. Sim, sim, sim. O gajo faz sozinho. Um gajo neste carro parece que um dos boé e não faz nada. E não faz nada. O carro faz sozinho. Ele faz tudo sozinho. É muita fichola, não é? É muito bom, muito bom. Muito bom. Ele compensa o volto. Tem uma patanisca, não tem? Tem, tem. Muito forte. Muito bom. Agora é que queres mais um erro ainda. Pois, agora... Como é que eu agora vou fazer? É pá, é... É comprar. A gente só viu-lo uma vez. Minha garagem de sonho é ter uma empresa e um R. E um integral. O integral já é... E um RS Cosmo. E pá, foi. Eu sei que eu estou bem curioso mesmo. É que tu estás a acertar nos pontos todos. Pois, é que eu estou bem curioso mesmo. Tu não podes falar assim para mim, pá. Não me chames nomes. Não fazes isso. Eu tenho duas filhas a caminho do terceiro, cara. Estás a ver? Sai muito bem esta merda. Está bem, sai muito bem. Tu dispara muito cedo. O Subaru dispara muito mais tarde. E este dispara muito mais cedo. Sim. Também já tens outro turbo. É verdade, é verdade. Também já tens outro turbo. Este é o original ainda. Parece que não, ele foi estudado para estar aqui. É, foi estudado. Estás a ver? Este carro foi feito para isto. E olha. Muito, muito forte. Muito bom. Fogo. Está a visto? Está a visto. O que é que dois gais cotas com dois carros velhos se divertem? É pá, isto... Numa manhã. Podem dar carros novos, podem, pá. Mas isto é... As pastilhas não estão no prego. São mesmo daquelas rijas. Mas às vezes a pensar que não têm travões. Estas travões porque eles travaram há bocado. Elas chiam porque são daquelas caraças. Agarram como caraças. Não é porque estão gastas. Muito, muito bom. Muito bom. E depois é assim. Temos aqui o piloto. Que sabe conduzir a máquina que tem. E faz alguma diferença brutal. Estava só ali, devagarito. Só para curtir um bocadinho. Pá, ainda não tenho muita confiança nestes pneus. Ainda tenho que trocar ainda pneus. Algumas coisas que eu tenho que rever aqui. Então ainda não convém um gajo a pesar assim muito. Este carro... Vai dar palha aos cavalos. Este carro é daqueles carros em que uma pessoa pode ter super carros. Mas depois lá no meio está um Evo. E acaba sempre por pegar no Evo. Não ficas indiferente. Este carro só tem um contra. Porque a culpa não é do carro. A culpa é nossa que não temos dinheiro. É que gasta muito. É que a gente não tem... Que isto para andar todos os dias... Começa a chapar na caneca. Estás a esquecer que eu tenho um Subaru, né? Pois é. O que eu estou-te a dizer é a culpa. A culpa não é dos carros. A culpa é nossa que um gajo é um tele. Porque um gajo se tivesse um carcanhão andava nisto a toda hora. É verdade. Porque isto para mim... São carros fantásticos. Bem, espero que tenham curtido aqui da reação do dono de um Subaru a andar no Evo. Pronto. Eu gostei. Pronto. Gostei muito. Estamos os dois convencidos. Eu gostei do Subaru. Tu gostaste do Evo. Está todo mundo feliz. Estamos felizes. E uma bela manhã. Está todo mundo feliz. Vai malta. Fiquem bem. Subscrevam. Partilhem. Foi mais um vídeo de reação. A malta gosta muito destes vídeos. Pronto. Fiquem aí para um próximo vídeo. Anda a ver mais. Enquanto houver saúde e gota do depósito. Nem mais. Enquanto houver gasolina e o carro pegar de manhã é o que importa. A gente diverte-se. Vai malta. GAS! Está feito. Muito bom. Muito bom. É fixe. É diferente da condição. Muito diferente. Não estou a dizer que este é melhor ou que é pior. Estou a dizer que é diferente. Não tem nada a ver. Existe um salto qualitativo. Por exemplo do 6 para o 8. Sim. A gente sabe que existe. Mas em relação ao Subaru. O sistema 4x4 este é muito melhor. É mais novo. Agarra muito mais. E é o que a gente frisou ali várias vezes. A direção é muito mais. O carro ponto a ponto. O carro feito para isso. Ou seja, não sente-se nenhum a dronar. Exatamente. Ele vira logo. É tudo muito certinho. Puxa atrás, manda para a frente. Manda à venda, manda para trás. O carro vai ali para cima de carrinhos. É. Com um gajo. Desenrasque a conduzir. Mas imagina isto com um gajo piloto mesmo. É uma cena mesmo absurda. É de um gajo ir e cagar-se todo. Então não é. É de um gajo ir ao lado e cagar-se todo. É muito bom. Está feito. Ouve, tens aqui uma pecinha impecável. Espetáculo. Tchau.